E a primeira participação vem da rádio CBN do Rio de Janeiro com a Cristiane Alves. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia, ministro. Eu queria saber, primeiro, quais foram os principais retornos do programa Ciência Sem Fronteiras e como é que fica a continuidade do programa agora em 2012. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia aos ouvintes do Rio de Janeiro. O Ciência Sem Fronteiras é um sucesso espetacular. Bom dia, nós tivemos do dia 13, há dois dias atrás, eu não tive o dia das últimas 48 horas, mais de 7 milhões de acessos no portal de Ciência Sem Fronteiras. E estamos mandando agora os 1.500 primeiros bolsistas para os Estados Unidos. E eles têm perguntado muito, porque nós prometemos que cada um receberia um laptop. Como não foi possível fazer uma licitação, no primeiro mês, na bolsa de estudo que ele vai receber lá nos Estados Unidos, ele vai ter mil dólares a mais para comprar o seu equipamento, porque é indispensável nas menores escolas do mundo que você tenha acesso à internet, enfim, a todo o conteúdo pedagógico digital. Então, nós fizemos uma parceria com todos os consulados americanos, todos os alunos tiraram no mesmo dia o seu visto de entrada. Nós demos um kit Brasil, guarda-chuva, camiseta, eles vão defender o Brasil lá fora, falar do Brasil. Então, é um grande projeto e o interesse é imenso. Nos Estados Unidos, nós negociamos 18 mil bolsas para esses próximos três anos. Na França, 10 mil bolsas, na Inglaterra, 10.200, na Alemanha, 10 mil, na Itália, 6 mil. E agora, esse novo edital que nós estamos fazendo, que tem 12 mil inscritos, são para esse país. Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E, posteriormente, nós vamos fazer um novo edital para países como China, Coreia, Holanda, Canadá, Bélgica, enfim, outros países que têm as melhores universidades do mundo. O programa são os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Quem tirou mais de 600 pontos no Enem? Quem ganhou medalha nas Olimpíadas de Ciências ou Matemática? Quem tem um bom desempenho no seu curso? Quem tem Bolsa de Iniciação Científica da Capes, CNPq, enfim, de outras instituições, tem direito a acessar o programa. Os critérios estão lá no portal www.cienciasemfronteira.gov.br. Está tudo explicado. O ingresso é automático. O processo é totalmente transparente. E nós vamos, esperamos agora, em 2012, encaminharmos mais 15 mil, pelo menos 15 mil estudantes para esses cursos de excelência no Brasil. Principalmente nas áreas de engenharia, nas áreas tecnológicas e ciências básicas, que é matemática, física, química e biologia. E, além disso, só para concluir, nós também estamos abrindo editais para trazer cientistas para o Brasil. Então, jovens doutores talentosos, nós temos 860 vagas, eles vão se inscrevendo, é fluxo contínuo, podem se inscrevendo e nós vamos analisando e vamos, à medida que as universidades, centros de pesquisa têm o interesse, as instituições nesses jovens, eles são também contratados por um período por Bolsa de Estudo. E também pesquisadores de alto nível. Inclusive, nós já temos pesquisadores com prêmio Nobel que começarão a trabalhar no Brasil a partir desse ano dentro do programa Ciência Sem Fronteiras. E fechamos agora também um convênio muito interessante com uma brasileira, Rosali, que é diretora da NASA, ela está lá há 25 anos, coordena toda a área dos planetas, toda pesquisa na área de Marte, Júpiter, essas missões todas, ela é coordenadora e vai ficar três anos pesquisando no Brasil, parte do seu tempo, dentro do programa Ciência Sem Fronteiras. Então, o que nós estamos sentindo é que o Brasil hoje está trazendo de volta talentos brasileiros que foram partir na época de crise, naquela diáspora de cérebro que nós tivemos. E o Brasil hoje é um grande polo de atração. Então, o Ser Sem Fronteiras é um grande sucesso. Acho que é uma realização que a presidenta Dilma cuidou pessoalmente, ela concebeu as diretrizes fundamentais desse programa e é um grande êxito para o Brasil. Alguma outra pergunta, Cristiane? Eu queria saber se o ministro assume agora, ministro, eu queria saber se o ministro assume agora o Ministério da Educação no próximo dia de 26 e quais são os projetos para a educação básica e para o INE? Vigiana, é o seguinte, essa coisa só vale depois se tiver o diário oficial, que indica a ministra e a presidente da República. Então, sobre essa pasta, sobre essa agenda, você tem que perguntar para o ministro Fernando Haddad. Eu só falo da minha pasta, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu tenho visto todas essas informações na imprensa, mas vamos aguardar a reforma ministerial e eu prometo para você que se isso acontecer, e é possível que aconteça, eu estarei aqui à disposição e nós poderemos discutir a pasta da educação. Agora, existe muita sinergia entre educação, ciência e tecnologia. O Brasil, para avançar no campo da ciência e da tecnologia, nós somos hoje a sexta economia do mundo. O Brasil é o 13º país que mais produz ciência hoje nos critérios, que são critérios, eu acho insuficientes, mas são os critérios que existem, que são as publicações indexadas nas revistas científicas. Ele precisa investir na educação básica, ele precisa investir desde a educação infantil, da creche, da pré-escola, da qualidade ao ensino, formar os professores, motivar os alunos, trabalhar o ensino médio. A presidenta tem o programa do Pronatec, que é um programa fundamental para o ensino técnico e profissionalizante, ensino em tempo integral, enfim, tem muita coisa a ser feita. As universidades, que nós tivemos uma expansão espetacular, o ministro Fernando Haddad fez um grande trabalho com o ProUni, vão chegar agora a um milhão de alunos com bolso de estudo no ProUni, um milhão de alunos que não teriam chance de estudar se não fosse essa concepção inovadora de inclusão nas universidades particulares com bolso de estudo. Dobramos o número de alunos nas universidades federais, mas tem muito trabalho. Educação é um trabalho de todos, tem que ser feito de forma suprapartidária, tem que ser feito em parceria com o município, Estado, União, mas isso é uma tarefa que compete hoje ao ministro da Educação, que é o ministro Fernando Haddad.